É uma imagem que já não se vê há muito tempo. Navios de cruzeiro atracados no porto do Funchal. O Amére chegou de Le Havre, na França, com cerca de 1.100 pessoas. 690 são passageiros, todos alemães, que ainda em tempo de pandemia dizem sentir segurança a viajar no navio. A segurança, com a máscara, com o abstando, com a temperatura diária. E ontem, nós tomamos todos os testes. É tudo perfeito. Todos os testes. Todos os passagens, todos os equipamentos, ontem foi testado de Covid. É o recomeço das passagens dos navios de cruzeiro pelo porto do Funchal, um alento para o comércio local. Acho que vai trazer mais lucro para o comércio local. Já senti alguma coisinha hoje com este primeiro navio? Sim, nós temos sentido agora alguns movimentos já. O regresso dos navios vai melhorar bastante, sem dúvida. Quando os navios vinham aqui naturalmente, vocês tinham aqui muito movimento? Sim, sem dúvida. E baixou bastante? Claro que baixou. Não vou dizer que não baixou, porque baixou. Mas claro que vai melhorar com o regresso dos navios, claro que sim. Os passageiros estão todos vacinados, por isso podem circular livremente pela ilha. Até o final do ano estão previstas cerca de 100 escalas no porto do Funchal. 9 vêm para a passagem do ano. Neste momento temos 9 escalas para o final do ano. O que a acontecer seria muito, muito bom. Portanto, relembro-lhe que o nosso melhor ano sempre foi 2019, com 13 escalas na noite de passagem de ano. Neste momento temos 9 escalas. Oxalá todas venham a concretizar. Eu julgo que é muito importante nós acompanharmos agora este último trimestre do ano. O Amer Azarpa amanhã, pelas 7 da manhã, rumo ao Porto Santo.